Boa tarde meus amigos de Uruçuí, aqui do Jornal Cobra Choca, Voz do Povo Voltando aqui para mostrar para vocês como está ficando aqui A galeria aqui da esquina da Pão de Mel, aqui o sinal da SAMU Mostrar para vocês como está sendo feito o serviço Para vocês verem o antes e o depois É dessa forma aqui que a construtora Pontes faz Aqui vai ter uma caixa de passagem aqui para quando tiver algum entupimento Desentupire com facilidade Aí segue para ali Bem ali já é a Rua Almir Bem Vindo ali Onde tem aquela Britadeira ali Aqui como vocês viram é o sinal aqui da Pão de Mel Aqui tem outra passagem d'água Vai ter uma tampa aqui Que é para não entupir como das outras vezes Aí aqui recebe a água que vem dali Da Universidade, da Volcar, sai aqui E aqui na rua aqui já está pronta Prestes a ser liberada aqui Acredito que não vai demorar muito mais Essa construtora Pontes é mesmo um sucesso Serviço bem feito Aqui ó, está sendo feita essa passagem d'água aqui Ela vai cair aqui nessa caixa d'água e descer lá para o esgoto Que tal os funcionários aqui da construtora Pontes E esse é o jornal Cobra Choca mostrando para vocês As coisas boas que acontecem aqui em Ursuí, Piauí Cobra Choca, a lente nervosa do município de Ursuí Cobra Choca, a lente nervosa do município de Ursuí Cobra Choca, a lente nervosa do município de Ursuí Cobra Choca, a lente nervosa do município de Ursuí Cobra Choca, a lente nervosa do município de Ursuí Cobra Choca, a lente nervosa do município de Ursuí